E habitar em Tua presença, diminuir para que cresças Tu E a cada dia ser mais como Tu Eu quero mais de Ti E habitar em Tua presença, diminuir para que cresças Tu E a cada dia ser mais como Tu Quebranta meu coração Quebranta minha vida Entrego minha vontade a Ti Tudo que sou, Senhor Tudo que tenho é Seu Quero diminuir para que cresças Tu Quero diminuir para que cresças Tu Graças a Deus Boa tarde meus irmãos em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Sejam todos bem-vindos Para nós termos esse tempo em torno da Palavra na beira deste rio Deus nos proporcionou um bom dia Graças a Deus O sol acalmou um pouco Apesar que nós temos essa sombra natural aqui para nos abrigarmos Agradecidos a Deus estamos Amém Eu creio que cada um aqui é um criador da atmosfera Amém Vamos criar a atmosfera para que o Espírito Santo possa nos abençoar Amém 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 Quem convence é o Senhor Nós simplesmente podemos pregar a palavra Semear uma semente, falar Falar das maravilhas de Deus Falar das maravilhas do reino de Deus E levar as pessoas pela palavra, a consciência Quem convence, quem leva ao arrependimento Quem leva a consciência de ser vivido é Deus O homem não consegue fazer isso Se nós fizéssemos isso, nós seríamos uma denominação O homem fabricando cristão Um crente Mas isso não funciona dessa forma Tem que ser Jesus falou que o Espírito Santo convenceria Do pecado e da injustiça Do pecado porque não crê em mim, disse Jesus O único pecado que existe é incredulidade É não crer na palavra Quando nós cremos, então Não haverá o ato do pecado Mas quando não crer Então o pecado vai ser consumado Amém Costumamos dizer que fumar não é pecado Beber não é pecado Matar não é pecado Prostituir não é pecado O pecado for não crer A Bíblia fala Não matarás Amém Quando a pessoa crer Ela nunca vai cometer o ato Mas quando ela não crer Então ela vai matar Verdade Quando que ela pecou? Quando ela matou, não Quando ela não creu A Bíblia fala Não adulterarás A pessoa vai lá e adultera Quando que ela pecou? Quando adulterou, não Quando ela não creu O pecado é a incredulidade Então gerar um fruto O ato consumado é fruto do pecado Então Jesus falou que o Espírito Santo Nos convenceria Ele vai convencer Então cada um de nós Estamos aqui para ouvir a palavra Para receber algo de Deus Para ouvir algo de Deus Nesta tarde Então abra o teu coração E seja um participante Juntamente conosco Deus abençoe os irmãos que nos visitam Amém Sejam bem-vindos em nosso meio Sinta-se à vontade Amém Amém Que Deus nos abençoe Vamos fazer uma oração então? Amém Amém Jesus Cristo Nós queremos dar graças a Deus Amém Por esse dia Por essa tarde Amém Por esse lugar tão aprazível Senhor Amém Junto a esse rio A natureza Obrigado Nós estamos diante do Senhor Amém Amém Os céus e a terra Amém São testemunhas nessa hora Amém E eu creio que o teu Espírito Santo está aqui Amém Porque caso contrário Nós não estaríamos Amém É Praticando esse ato Que é um ato bíblico Amém Que é um ato apostólico É verdade Amém Pedro, Paulo, os apóstolos Eles tinham esses momentos na beira dos rios Amém Onde levavam as pessoas a arrepender-se pela palavra Pela pregação Aleluia E desciam as águas com elas E as batizavam em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Segundo o ato dos apóstolos Aleluia Obrigado Que o Senhor cumpra Que o Senhor cumpra Que seja o ato dos apóstolos nesta tarde mais uma vez Amém O ato do Espírito Santo na igreja Manifestando a tua palavra Amém Venha abençoar essas irmãs que tomaram essa decisão tão importante em suas vidas Amém Eu creio que quem convenceu elas foi o teu Espírito Amém Através da palavra que foi pregada Amém Então eu peço que o Senhor vivifique isso em cada coração Amém Do coração delas Amém E que elas possam padecer nas águas arrependidas dos seus pecados Amém Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém 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 Os irmãos que sabem o hino Cantam Cantem Adorem a Deus Vamos criar uma atmosfera Espírito de Deus morra Escreva em mim tua palavra Preencha todo o meu ser Consumar minha vida Espírito de Deus morra Brasil eu quero estar Para que tu Senhor Venha reencher-me Venha reencher-me Santo Espírito Espírito de Deus morra Escreva em mim tua palavra Preencha todo o meu ser Consumar minha vida Espírito de Deus morra Brasil eu quero estar Para que tu Senhor Para que tu Senhor Venha reencher-me Aba pai eu clamo a ti Aba pai eu clamo a ti Aba pai eu clamo a ti Vem Senhor teu Espírito não negarás Ao ver tua ira A derramar-se sobre a terra Pois tua palavra Pois tua palavra Desespressada O meu amor para ti Espírito de Deus morra Escreva em mim tua palavra Preencha todo o meu ser Consumar minha vida Espírito de Deus morra Vazio eu clamo a ti Vazio eu quero estar Para que tu Senhor Para que tu Senhor Venha reencher-me Levanto minhas mãos Me rendendo em teu altar Levanto minhas mãos Me rendendo em teu altar Eu não quero fingir Eu não quero fingir Mas ser selado por ti Mas ser selado por ti Esconderei tua palavra Em meu coração Até que todo o meu ser clame por ti Espírito de Deus morra Espírito de Deus morra Escreva em mim tua palavra Deixa todo o meu ser Consumar minha vida Espírito de Deus morra Vazio eu quero estar Para que tu Senhor Venha reencher-me Reconheci tua voz E atendi ao teu chamado Reconheci tua voz Atendi ao teu chamado Eu não vou desistir Eu não vou desistir Pois sei que vou vencer Só quero te agradar É tudo que eu mais quero Minha alma clama Agora te Senhor Espírito de Deus morra Escreva em mim tua palavra Deixa todo o meu ser Consumar minha vida Espírito de Deus morra Vazio eu quero estar Para que tu Senhor Venha reencher-me Aleluia Amém Amém Glória a Deus Amém Amor, eu cego o fogo, mas vejo já, perdido ele me achou. Sublime graça, sublime graça do Senhor, e a alma infeliz salva. Eu cego o fogo, mas vejo já, perdido ele me achou. Amor, eu cego o fogo, mas vejo já, perdido ele me achou. Amor, eu cego o fogo, mas vejo já, perdido ele me achou. Tudo é possível, somente crer. Novamente. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Somente crer. 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 Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Você crer? Amém. 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 Música 17,20. Música 17,20. Música 17,20. E essa escritura aqui, ela é uma escritura que identifica a vinda de Jesus Cristo, a vinda do Senhor. Todas as pessoas Se for perguntar para elas Elas Você crê que Jesus virá a segunda vez? Porque a Bíblia fala mais da segunda vinda Do que da primeira vinda Você crê nisso? As pessoas lhe creem E aí você Pergunta para as pessoas Pessoas religiosas Você sabe como ele vem? Aí elas falam, não, não sei Já fiz essa pergunta para várias pessoas Eu creio que ele virá Mas eu não sei como ele vem Agora A Bíblia não fala o dia e a hora que ele vem Mas a Bíblia mostra Como ele viria Como ele viria E ele se manifestaria O grande problema da primeira vinda Para Israel É que eles tinham os salmos E os profetas Para identificar que o Messias viria E eles E eles eram um povo Que a sua religião cria na lei de Moisés E cria na primeira vida do Messias Mas Quando o Messias chegou Nem um por cento De Israel Do povo Que tinha os salmos Tinha os profetas Tinha a Bíblia E adorava a Deus naquele templo Sabia que o Messias estava na terra Eles o esperavam Mas não puderam identificar Sua chegada Por que eles não puderam identificar? Porque eles não souberam Identificar sua chegada Através das escrituras Eles esperavam o Messias Que descesse do céu Numa escadaria de ouro E viesse ao sumo sacerdote do dia Que era Anás e Caifás Então Anás e Caifás Apresentaria o Messias para o povo Esse era o ensinamento Que os sacerdotes ensinavam para o povo Mas quando o Messias veio Ele veio completamente contrário Daquilo Que as igrejas ensinavam Os sacerdotes ensinavam E nem um por cento do povo que o esperava Que sabia que ele viria Soube identificar que ele estava na terra Jesus com trinta anos de idade Ele cumpriu uma profecia de Zacarias Capítulo 9, versículo 9 Quando ele veio montado no jumentinho E entrou em Jerusalém Ele estava cumprindo profecias E muito pouca gente aclamou ele como Messias Jerusalém tinha um rei Que era Herodes Um romano Mas Zacarias 9, 9 dizia Exultai ao filho de Ciel Exultai ao filho de Jerusalém Eis que o teu rei vem pobre, manso e humilde Montado no lombo de um jumento A profecia dizia isso Em Lucas 19 Jesus mandou buscar o jumentinho Montou nele E entrou em Jerusalém para cumprir a profecia Quem conseguiu identificar o cumprimento da profecia? Somente aqueles que tinham conhecimento da palavra Os demais chamaram ele de fanático Nós já temos um rei Por que isso? Jesus tinha falado Meu povo perece por falta de conhecimento Pecam porque não conhecem as escrituras Então, se tem algo meus irmãos Que nós temos que conhecer hoje É a palavra de Deus Se tem um livro que nós temos que estar atentos para ler hoje É as escrituras Porque ela é o livro mais atualizado que existe E ela fala de vida eterna E ela identifica nossas vidas pela palavra As pessoas Elas querem saber de onde elas vieram Quem elas são E para onde elas vão E muitas vezes Fico procurando pessoas que vão ler a sorte delas Ou vão ler o seu horóspoco E tantas outras coisas Mas a Bíblia é um livro que mostra De onde nós viemos Quem nós somos E para onde nós vamos Quando você consegue ver isso Você consegue saber qual é a tua linhagem E você consegue se identificar Diante de Deus E consegue identificar a hora que você está vivendo É verdade Aqui nessa escritura Jesus fala assim No versículo 20 É interrogado pelos fariseus Lucas 17, 20 Interrogado pelos fariseus Sobre quando havia de vir o reino de Deus Respondeu e lhe disse O reino de Deus não vem com aparência exterior Isso quer dizer Que se ele não vem com aparência exterior Então ele viria Interior Dentro Porque quem olhasse para Jesus Aquele menino que nasceu na manjedoura Ali estava o reino de Deus E ele não veio com aparência exterior Por que as pessoas que o esperavam Não puderam identificá-lo Porque ele não veio Com aparência exterior Ele não veio Segundo o ensinamento Que eles ensinaram O maior culpado Das pessoas Perderam a primeira vinda de Cristo Foi os próprios ensinadores da palavra E hoje A Bíblia fala que tudo se repete E hoje está acontecendo do mesmo jeito As pessoas estão perdendo o foco da Bíblia Porque há pregadores com a Bíblia na mão Ensinando da maneira errada Então nós temos que nos alinhar Com o que está escrito Não com o credo de uma igreja Ou com um dogma Mas ver o que diz a Bíblia Então Jesus está dizendo aqui Que o reino de Deus Porque ele já estava na terra Então ele está se referindo A primeira vinda de Cristo Falou que o reino de Deus Não virá com aparência exterior Então seria algo interior Seria algo manifestado de uma maneira Na simplicidade Que passaria por cima da cabeça de muita gente E eles não o identificariam No mesmo capítulo Quando chega No versículo 26 Ele fala assim E como aconteceu nos dias de Noé Assim será também Nos dias Do filho do homem Comiam Bebiam Casavam E davam-se em casamento Até o dia em que Noé Entrou na arca E veio o dilúvio E os consumiu a todos Então A Bíblia está dizendo O próprio Jesus Cristo Na primeira vinda Falou Que essa manifestação Do reino de Deus Na sua segunda vinda Seria como nos dias de Noé Como Seriam os dias de Noé Observe Era uma época Que eles comiam Bebiam Bebiam Casavam E davam-se em casamento Então Essa era a condição Do dia de Noé Será que nós temos Essa condição hoje? Será que as pessoas Estão casando E se descasando? Fica com essa Fica com aquela Fica com aquele outro O Deus das pessoas Está sendo o estômago Agora eu quero que você Identifique isso Veja E veio o dilúvio E os consumiu a todos Como também Da mesma maneira Aconteceu nos dias de Ló O acontecimento Dos dias de Ló Está em Gênesis capítulo 19 Quando Sodoma e Gomorra Foi destruída Duas cidades Que foram queimadas A Bíblia fala Que fogo desceu do céu E as queimou Por causa Do pecado Por causa Da incredulidade Por causa Uma das coisas Que mais se destacava Em Sodoma e Gomorra Era o homossexualismo Era a perversão Desde o maior Até o menor Agora veja Jesus identifica A sua segunda vinda Com dias de Noé E dias de Sodoma e Gomorra Agora Veja Que tempo seria esse Seria o tempo do fim Seria o tempo De Deus trazer o juízo Sobre a terra E trazer E trazer as promessas A sua descendência A seus filhos A linhagem de Abraão Amém Porque a Bíblia fala isso Que viria um tempo De Deus trazer o pago Para cada um Trazer um preço Trazer a recompensa Para cada um Agora Eu quero que vocês capte isso Mas no dia em que Ló Saiu de Sodoma Choveu Do céu Fogo e enxofre E consumiu a todos Assim será também No dia em que o filho do homem Há de se manifestar Naquele dia Quem estiver no telhado Tendo suas alfaias em casa Não desça para tomá-la E da mesma sorte Que estiver no campo Não volte para trás Lembrai-vos da mulher de Ló Essa mulher de Ló Ela morava em Sodoma Junto com seu marido E eles foram tirados Pela mão Pelo anjo E quando chegou No meio do caminho No meio do caminho O anjo falou Ninguém olha para trás Ela olhou para trás E virou uma estátua de sal Ela está identificando Alguém aqui Porque Jesus Ele coloca essa mulher Dentro da segunda vinda A atitude dela Mulher na Bíblia É uma igreja Igreja na Bíblia É uma mulher Identifica como uma mulher Que sai Do sistema sodomita Mas algo Ela deixa algo lá Que o seu coração Está apegado naquilo E ela olha para trás E vira uma estátua de sal Algo que ela amava Estava lá em Sodoma Algo que ela amava Talvez as suas tapeçarias Ela era a mulher De um governador Talvez a sua cristaleira Talvez a sua bela casa Algo que estava grudado No seu coração Que ela amava Estava lá E ela não tinha amado Mais a palavra Do que aquilo Ela não amou A palavra de Deus Ela não creu naquilo Então o seu coração Ficou grudado lá E ela ficou no meio do caminho Amém Agora Os dias De Noé Eu só quero pegar Rapidamente aqui Gênesis capítulo 6 Gênesis capítulo 6 Fala assim E aconteceu o que? Os homens se começaram A multiplicar Sob a face da terra Lhes nasceram filhas Observe Jesus falou Que a segunda vida De Cristo Estava identificada Com os dias de Noé O que acontecia Nos dias de Noé Um dos acontecimentos Nascia mais mulheres Do que homens Como é que está hoje? Será o nascimento De crianças? Os homens estão ganhando? Ou as mulheres? Está nascendo? Chegou meses aqui em Jaraguá Que nasceu 3 meninos E 28 meninas Isso é sinal de que? Isso é sinal de que? É sinal de que? Sinal Identificando a profecia Como os dias de Noé Agora Observe E os filhos de Deus Viram que as filhas Dos homens eram formosas E tomaram para si Mulheres Agora observe Aqui não está falando De casamento Tomaram para si Mulheres Mais do que uma Por quê? Por causa da formosura Outra coisa A beleza feminina Está identificada Com os dias de Noé Está identificada Com o tempo do fim Com a segunda vida de Cristo Não houve um tempo De mais mulheres belas Do que essa era Só nos dias de Noé Verdade Nós estamos identificando A profecia Porque nós temos que saber Que hora que nós estamos vivendo Porque Jesus falou Que o reino de Deus Viria sem uma parede exterior Ele não falou A que hora nós viríamos E quando viria Mas ele falou Para nós identificar Os sinais Os sinais Os sinais Do sol Os sinais Na lua Os sinais Nas estrelas Os sinais Do homem Sobre a terra A atitude Das pessoas Eu quero que vocês observem Essa era Que nós estamos vivendo Está identificada Tanto com o dia de Sodoma Como os dias de Noé Amém Agora Nós estamos aqui Na beira do Rio Deus abençoe a todos Amém Amém Vocês poderiam estar em outro lugar Poderiam estar em casa No programa de televisão Poderiam estar Num jogo de futebol Outros Mas vocês escolheram estar aqui Amém Graças a Deus E que Deus os abençoe Amém Tantas coisas Talvez para você fazer Ah Outros foram convidados Falam Ah eu tenho que ir Já tenho algo marcado Tenho que Mas cada um que está aqui Foi visto por Deus Para estar aqui Amém Amém Para estar aqui nesse momento Para fazer presença Juntamente com as irmãs Que vão descer as águas Se batizando Em nome de Jesus Cristo Amém Sendo um dos passos Mais importantes De suas vidas Amém Porque E quando é um momento De alegria A gente quer ter pessoas Junto com a gente Amém Para compartilhar com a gente Esses momentos de alegria Amém E nós fomos escolhidos Obrigado Senhor Para estar aqui com elas Graças a Deus Para compartilhar esses momentos Amém Porque a Bíblia fala Chorai com os que choram E alegrai com aqueles que se alegram Amém Amém Então Esses dias Estão sendo identificados Desta forma O dia da segunda vinda de Cristo Sem sombra de dúvida Irmão Nós estamos vivendo Nesses dias Glória a Deus E há outras Mais profecias Dentro dessa Bíblia Se houvesse tempo Nós passaríamos a tarde toda Identificando a hora Que nós estamos vivendo É verdade Que é uma hora Que Deus está juntando Um povo Em torno da palavra Amém Porque a Bíblia fala De um arrebatamento A Bíblia fala De uma saída E a Bíblia mostra Que tem duas famílias Sobre a terra apenas Amém Não tem Sousa Albuquerque Pereira Amém Não Para Deus não tem isso Só tem duas famílias Sobre a terra A família do joio E a família do trigo Amém O trigo será guardado No celeiro O joio será colhido E queimado Amém E Jesus disse com isso Como o fim do mundo Como o fim do mundo Como esses dias Que nós estamos vivendo Então nós temos que ter Estar atento Nós não sabemos a hora O minuto Mas ele mandou Que nós olhássemos Os acontecimentos E os sinais É verdade E ele também falou Que ele viria como um ladrão De noite Não seria uma noite natural Seria trevas espirituais Amém O mundo Já faz tempo Que ele está em trevas espirituais E um ladrão Ele vem para roubar Matar E destruir Amém Quando falam em roubar Ele vem para tirar uma igreja Arrebatar uma igreja Observe isso Tem um quadro Que vocês todos conhecem Que é um quadro de Shakespeare Um teatro Chamado Romeu e Julieta Quando o Romeu foi roubar a Julieta À meia noite Ninguém sabia disso Mas ela sabia Aquela mulher sabia Que o seu noivo O seu O seu Romeu Vinha buscá-lo Ele não pegou a desprevenida Ela estava com a mala pronta Ela estava esperando ele Amém Já pensou se ele chegasse Se ela estivesse dormindo Ah Que negócio é esse Se meu pai te pega aqui Ele te mata Ela era a cúmplice Ela estava conectada com ele Jesus vem buscar uma igreja Uma esposa Que está conectada com ele Através de sua palavra Amém Glória a Deus Não a Leviana Não a prostituta Não a igreja Leviana Não a igreja prostituta Que está fletando com o mundo E quer bênção da palavra Mas uma mulher fiel Que ama o seu esposo Amém Que o ama Que está esperando Que está conectada com ele Obrigado Amém Que está ouvindo sua palavra Que ama sua palavra Que ama o que ele ama E aborrece o que ele aborrece Amém Amém Agora como que acaba esse quadro de Noé aqui Eu quero ler aqui Para nós encerramos Observe Deus manda o Noé fazer uma arca Isso está identificado com o nosso dia Existe uma arca hoje E essa arca não é uma arca de madeira Mas essa arca é Jesus Cristo Amém Amém O único lugar seguro Não é um lugar à prova de bomba atômica Não é um ninho no espaço Porque a Bíblia fala para o homem Mesmo que você se esconda nas estrelas Eu vou te derrubar de lá Amém Antes que o homem pensasse fazer uma carroça Deus já falou que ia derrubar ele da espaçonave Amém É verdade É verdade Você vê como Deus está adiantado Aleluia O livro de Obadias fala Homem Mesmo que você faça os teus vinhos nas estrelas Eu vou te derrubar de lá Amém Talvez o homem nem sabia fazer uma carroça ainda E Deus já falou que ia derrubar ele da espaçonave Aleluia Será que esse Deus sonda os rios e os corações? Amém Ele conhece o nosso pensamento? Amém Amém Graças a Deus Agora Deus manda não é fazer uma arca Manda fazer um esconderijo Porque viria juízo sobre a terra E a arca é cofre A arca é um lugar de esconderijo A arca é um lugar de se livrar do juízo Porque Deus toda a vida antes de trazer juízo sobre a terra Ele faz um lugar de esconderijo para a sua família Para os seus filhos Amém E ele sempre está convidando E ele sempre está convidando E Noé fez a arca E antes de Noé a arca se fechar Noé começou a pregar para as pessoas Que vinha um dilúvio Que choveria 40 dias e 40 noites sobre a terra E todos os seres que estivessem fora da arca morreriam As pessoas zombaram As pessoas não creram Os animais creram Os animais creram E oito pessoas entraram na arca E olha que os animais são irracionais Os animais são os seres irracionais Correto? Mas você não vê uma gambá Ou uma cachorra Ou uma porca pegar os seus filhos E jogar na lata do lixo hoje Você vê fazer isso? Mas quem faz isso? São os seres irracionais Olha a hora que nós estamos vivendo Está identificado com o momento que dizem as escrituras? Amém E Noé fez uma grande pregação E a Bíblia fala que ele pegou 120 anos E Deus já sabia que as pessoas iriam se arrepender Porque ele mandou Noé fazer uma arca Para os animais e para a sua família Deus não falou Oh Noé, faz umas 20 arca Porque a tua pregação vai convencer muita gente A Bíblia fala que oito pessoas entraram E os animais E Noé não saiu caçando animais Como no filme de arca de Noé Laçando, pegando correde Noé simplesmente Ele era um profeta e falou que vem os animais Amém Sim Perfeito E naquele dia Havia um casal de leão predestinado Que saiu de sua turma E talvez os outros Onde é que vocês vão? Nós vamos entrar na arca Você está maluco? Você criou a pregação daquele velho lá? Algo dele nós está chamando para entrar na arca? Amém E foi assim que o casal de elefante E foi assim que o casal de renunceronte Amém E foi assim que o casal de leão E de onça Verdade, sim Correto? Amém E quando chegaram na fila Você sabe quem é que estava na fila na frente do leão? Um casal De guinuco o leão tinha perseguido aquela manhã Um casal de búfalo Está vendo? A búfala Aí está o leão que nos perseguiu de manhã Ele falou Calma, a atmosfera aqui é outra Amém Aleluia Então havia a atmosfera do Éden Antes da queda Havia outra atmosfera É verdade Porque eles estavam com o mesmo objetivo agora Entrar no lugar seguro Onde Deus tinha preparado para eles Agora observe Eu vou ler aqui para nós Não ir mais à frente É Gênesis 7, versículo 9 E entraram de dois em dois Para Noé na arca Macho e fêmea Como Deus ordenou a Noé E aconteceu que passados sete dias Vieram sobre a terra as águas do dilúvio E no ano 600 da vida de Noé No mês segundo Aos 16 dias do mês Naquele mesmo dia Se romperam todas as fontes do grande abismo E as janelas dos céus se abriram E houve chuva sobre a terra Quarenta dias e quarenta noites E no mesmo dia entrou Noé E Sem E Cão E Jafé Os filhos de Noé Como também a mulher de Noé E as três mulheres De seus filhos Com ele na arca E eles Vejam E todo animal Conforme a sua espécie E todo gado Conforme a sua espécie E todo repto Que se roja Que roja Sob a terra Conforme a sua espécie E toda ave Conforme a sua espécie E todo pássaro De toda qualidade Observe Os animais ouviram a pregação E de toda carne Em que havia espírito de vida Entraram de dois em dois Para Noé na arca E os que entraram Macho e fêmea E toda a carne entraram Como Deus tinha ordenado E o Senhor Fechou a porta por fora Aleluia Aleluia Glória a Deus Eu quero encerrar com algo aqui irmão Deus Ele deu a medida da arca Para Noé Ensinou Noé como fazer a arca Ensinou Noé como pregar a palavra Ensinou Noé como trazer os animais Deu tudo A madeira que devia usar Da onde que ele ia tirar o betume Para betumar a madeira Mas teve uma coisa Que Deus não colocou na mão de Noé Foi a tramela Da porta Observe O tramela O taramela Não sei como vocês entendem Quem tinha o controle disso Era Deus Porque se Noé Tivesse a tramela por dentro Certamente Ele ia botar pessoas erradas Para dentro Mas Deus tinha o controle disso O controle hoje Da tramela Não está na mão do pastor Não está na mão de ninguém Isso está na mão de Deus Amém E nós vimos os sinais identificados Nascimento de mais mulheres A beleza feminina Dia de Sodoma e Gomorra Amados O evangelho continua sendo pregado Amém Mas uma hora dessa Deus fechará a porta É verdade E quem tem o controle da tramela É ele Amém E a Bíblia fala A porta que eu abro Ninguém fecha Mas a porta que eu fechar Ninguém mais abre Então Então Pela 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 Pelo Os acontecimentos Das pessoas que estão sobre a terra Da natureza Dos homens Das mulheres O comportamento sobre a terra Está apontando Que esse fechar Dessa tramela Está muito próximo Amém Nações contra nações Guerras É verdade Terremoto em todos os lugares Nós estamos em um lugar ainda Ainda calmo Mas olha o que tem acontecido Com as pessoas no Chile É verdade A Bíblia fala Que haveria terremotos sobre a terra A inteligência do homem Foi tanta Que eles construíram Suas cidades Exatamente em cima Das placas tectônicas Em cima das placas Todas as cidades Maiores cidades do mundo Estão em cima Das placas tectônicas É verdade Para a hora que fosse sacudido Como a Bíblia fala Tudo seria sacudido Para cumprir as escrituras Deus guiando o homem Amém A inteligência do homem Fazendo isso Para cumprir as profecias Amém Então Nesses momentos Aqui Nós podemos explorar um pouco a Bíblia E conhecer um pouco A respeito da hora E do momento Que nós estamos vivendo Amém E que Deus possa vindicar A palavra em seus corações Amém 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 Porque sabemos que uma hora dessa Deus fechará a porta por fora E ninguém mais entra Isso está sob o controle de Deus Amém E agora nós estamos Nesse tempo Diante da verdadeira arca Porque existiram Existem quatro arcas na Bíblia Três são apenas tipos A verdadeira arca É quando nós entramos em Cristo Esse é o único lugar segundo Amém 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 Que Deus nos abençoe Em precioso nome de Jesus Amém Vamos fazer uma oração E Logo após Os irmãos estarão ainda toando hinos E nós estaremos descendo as águas Para cumprir as escrituras Amém Isso aqui não é algo novo Isso já aconteceu dentro da Bíblia Amém Isso é ato do Espírito Santo Através da igreja Era dessa maneira que acontecia Lá no livro de Atos As pessoas se reuniam Pregavam o Evangelho As pessoas se arrependiam Dos seus pecados E desejavam Receber o nome De Cristo em suas vidas Amém Amém Vamos fazer uma oração Amém Amém Pai bendito Nós Glória a Deus Aleluia Amamos a tua palavra Amém Amém E cremos que ela é verdade Amém Aleluia Isso tem sido vindicado em nossos corações Amém Por sinais Obrigado Por atitude das pessoas Amém Por sinais do sol e na lua Amém Porque a Bíblia fala que o sol e a lua Foi colocado para sinais e tempos Amém Amém É verdade E as pessoas não sabem Pai Mas as atitudes delas Estão cumprindo a Bíblia Amém Pelas atitudes Elas estão levando a Bíblia a se cumprir Amém Aceita a nossa gratidão Porque nós podemos ver isso Amém Nós podemos enxergar Amém E ver que isso está tão próximo Amém E tomar uma posição correta Amém Com respeito a Cristo Amém Eu peço que nos abençoe e nos ajude Abençoe cada irmão, cada irmã Nesta tarde Amém Que tirou o seu tempo para estar aqui Amém O Senhor os predestinou para isso Amém Obrigado Que ao sair dessas águas Que ao sair dessas águas Pai É arrependido dos seus pecados Amém Elas possam estar de uma maneira agradável a Deus Amém Que possa ser templo de Deus em Espírito Amém Para ser morada de Deus em Espírito Amém E posso mostrar que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje eternamente Amém Que Ele pode ter braços e pernas para andar nessa terra Amém E mostrar que Ele é o mesmo Amém E mostrar que essa Bíblia não tem mudado Amém E mostrar que o Senhor não tem mudado Amém Obrigado Senhor Glória Nós queremos te agradecer pela tua misericórdia Amém Que o amor que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas O perdão de nossos pecados O sangue que foi derramado no Calvário aquele dia ali por nós Pai Obrigado Nós te bendizemos E ajude-nos a viver de uma maneira Senhor Que agrada Viver de uma maneira que o Senhor possa nos tomar Amém E cumprir as escrituras Amém Nós oramos em nome de Jesus Cristo Amém Para tua honra e glória Amém 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 Aleluia Amém 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 Pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Amor minha mente e o coração, me deu perdão, esta alma me acumulará. Digno é o Senhor, vença a esposa. Vem, sua esposa está, souberão do dia, souberão do dia, eu convidaria vocês lá. Vem, sua esposa está, souberão do dia, eu convidaria vocês lá. Aleluia! Pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Amor minha mente e o coração, me deu perdão, esta alma me acumulará. Amor minha mente e o coração, me deu perdão, esta alma me acumulará. Digno é o Senhor, em sua esposa está, souberão do dia, eu convidaria vocês lá. Adorar, relevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou, digno é o Senhor. Graças eu te dou, ó Pai, pelo preço que pagou. Sacrifício de amor, que me comprou, ungido o Senhor. Pelo escravos em suas mãos, gastas eu te dou, ó meu Senhor. Salve a mente e o coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, em suas mãos a estar. Soberano, criador, vou sempre te adorar. Adorar, relevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus, morreu por mim. Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Cordeiro de Deus, te amo. Cordeiro de Deus, poderizar poder e ter. Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Criado por tuas mãos Agora ele Aleluia Tem mais que os mares Tem mais que o sol E as maravilhas E o mundo vai crescer E as riquezas Tesouros desta terra Comparado eu é para mim Aleluia O Senhor me entregou Meu Senhor Humilhado foi como a flor Machucada no jardim O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor Eu sou em mim Humilhado foi como a flor Machucada no jardim O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor Humilhado foi como a flor Machucada no jardim O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor Aleluia Aleluia Ele é o mesmo O Senhor O Senhor O Senhor Aleluia 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 O Senhor 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 Visitou eles Eu agradeço O Senhor O Senhor Aleluia 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 Sua bandeira levantarei Porque a morte derrotada foi por ele E ela possa ser ressuscitada de glória E cantarei Sua bandeira levantarei Porque a morte derrotada foi por ele Resuscitou-te a de vitória Eu cantarei Toda a terra Toda a criação A morte derrotada foi por ele Aleluia Sua bandeira levantarei Porque a morte derrotada foi por ele Ressuscitou-te a de vitória Eu cantarei Sua bandeira levantarei